A Capitã Marcela já está em sua terceira missão. Desta vez, vai levar apoio jurídico aos emigrantes venezuelanos. Na hora do embarque, a sensação de agradecimento por mais uma missão humanitária. A Operação Acolhida é a primeira vez que eu estou indo, mas eu tenho uma experiência de ter trabalhado já na missão do Haiti. Foi uma experiência incrível e trabalhei no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a Força de Pacificação. A gente pensa que é uma experiência e um ponto a mais na carreira, mas na verdade isso vai além da carreira. Eu acho que soma para a vida, como pessoa. Desde março de 2018, quando teve início a Operação Acolhida em Roraima, a cada três meses há uma troca de militares que compõe a Força Tarefa Logística Humanitária. Nesta sexta-feira, mais um grupo do Comando Militar do Planalto embarcou para a Boa Vista. Mesmo longe da família, o sentimento de gratidão e satisfação superam a distância. Para o militar é uma coisa meio que normal e para a família do militar também, né? Que a família não é militar, mas vive com isso, convive com essa situação. Então, para nós aí é satisfatório, não há problema nenhum. Eu acredito que, falando por mim, a missão humanitária é a mais nobre de todas, com certeza. Neste momento, 54 militares embarcam para a Boa Vista em Roraima para prestar apoio aos imigrantes que buscam abrigo no Brasil. Até o final de janeiro, mais 244 militares do Comando Militar do Planalto seguirão para a missão, fechando assim o quarto contingente da Força Tarefa Logística Humanitária, composta por 600 militares. Esse militar é um dos escolhidos para a operação e não esconde a alegria de ajudar a quem precisa. A gente se sente honrado de estar podendo contribuir e tentar melhorar a vida daquelas pessoas que estão ali. Desde o início da operação acolhida, mais de 5.700 venezuelanos já foram acolhidos em 13 abrigos construídos pelo governo federal em Roraima. Outros 3.271 viajaram para 29 cidades pelo processo de interiorização. E a cada dia, cerca de 500 venezuelanos são acolhidos na fronteira. Tem a parte de vacinação das pessoas que chegam no país, alguns que chegam famintos, recebem comida, remédios. É uma operação que tem uma grande carga logística, um grande trabalho de outurno, 24 horas. Então, o nosso pessoal está lá trabalhando, não tem sábado, não tem domingo, é o tempo todo. A parte de construção dos abrigos, a parte de estar ali levando disciplina para os abrigados. Então, o nosso pessoal de obras está lá sempre melhorando banheiros, instalações.